Olha aqui mais um produto notável, quadrado da diferença. Olha, então no vídeo anterior nós mostramos o quadrado da soma, a gente elevava ao quadrado a mais b, e a fórmula era essa aqui, a única diferença que tinha o mais aqui. Pois é, agora é o quadrado da diferença, tá? Então tem essa formulinha aqui que nós vamos aplicar, depois vamos deduzir a fórmula. Ó, a menos b ao quadrado, a gente faz assim, quadrado do primeiro menos, essa é a diferença, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Os quadrados ficam com mais um, o único que vai elevar um sinal menos é esse aqui, o duas vezes o primeiro pelo segundo. Então vamos aplicar isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 2x, e mais o quadrado do segundo, que é 1. Aqui, x menos 2 ao quadrado, também é um quadrado de uma diferença. Então isso aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Aqui, x menos 3 ao quadrado, também é um quadrado de uma diferença. Então isso aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Muito fácil, né? Aqui, ó, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4 vezes 2, 8, 8x, e mais o quadrado do segundo, que é 16. Aqui, já com letra x e y, então isso vai dar quadrado do primeiro, 4x2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4xy, mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer esse último aqui, vou fazer esse aqui penúltimo no final, tá? Olha aqui, ó, quadrado do primeiro, que é 4x2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2 vezes 2 vezes 3, vai dar 12xy, 12xy, e mais o quadrado do segundo, que é 9y2. Então isso aqui vai ficar x menos 1 meio ao quadrado, x menos 1 meio ao quadrado. Então isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, x2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo, que é 1 quarto. Aqui esse 2 vai cortar com esse 2, então isso vai ficar x ao quadrado, menos x, mais 1 quarto. x ao quadrado, menos x, mais 1 quarto. E agora vamos deduzir a fórmula, né? Mostrar por que essa fórmula é verdadeira. Olha, calcular um quadrado, eu posso calcular assim, você multiplica o número por ele mesmo. Então para fazer a menos b ao quadrado, a gente pode fazer a menos b multiplicado por a menos b. E aqui vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação, né? Nós vamos fazer com que esse fator esteja multiplicando esse número a e esse número b, só que vai ter um sinal menos aqui, tá? Então isso aqui vai ficar assim, a menos b vezes a. E aqui a gente tem a menos b vezes menos b. Ou seja, vai ficar menos a menos b vezes b. Eu botei o sinal negativo aqui que estava com esse b, eu coloquei ele aqui na frente. Então, agora a gente distribui esse fator a para dentro desse parênteses aqui. Então isso aqui vai ficar a vezes a, que é a ao quadrado. Aqui vai ficar a vezes menos b, vai ficar menos ab. Aqui vai ficar o b vezes a, que é a mesma coisa que ab, só que vai ter ainda um sinal de menos. Então vai ficar menos ab. E aqui a gente tem b vezes b, vai ficar b ao quadrado, só que tem um sinal de menos aqui e outro sinal de menos aqui. Esse menos vai matar esse menos, né? Vai ficar mais b ao quadrado, mais b ao quadrado. Então isso aqui, no fim das contas, vai ficar a ao quadrado, e aqui o menos ab tem duas vezes, então é menos 2ab, e mais b ao quadrado. Então está aqui a dedução matemática da fórmula. Agora, vou fazer a mesma dedução aqui de um outro jeito. Olha só. O a menos b, a gente pode escrever desse jeito aqui também. A menos b é a mesma coisa que a somado com menos b. Não é isso? Subtrair é a mesma coisa que somar com o seu simétrico. Então a gente pode escrever isso assim. Trocar o a menos b por a somado com menos b. Olha, e aí ficou o quadrado de uma soma, onde a gente tem o a somado com menos b. Então virou o quadrado de uma soma, né? Então podemos aplicar aqui a fórmula do quadrado da soma que a gente já conhece. Como é que é isso aqui? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, só que o segundo é menos b, e mais o quadrado do segundo. O que é o segundo? O segundo é menos b. Então aqui está o quadrado do segundo. E aí o que vai ficar depois de simplificar isso aqui? Isso aqui vai ficar a ao quadrado, e aqui 2a vezes menos b vai ficar menos 2ab. E aqui menos b elevado ao quadrado, o sinal de menos vai sumir, né? Vai ficar mais b ao quadrado. Então, mais uma vez, está aqui deduzida a fórmula do quadrado da diferença. Então vamos fazer três exercícios sobre quadrado da diferença. Na verdade, isso aqui nem pode ser chamado de exercício, né? Isso aqui são exemplos que a gente tem que dar quando está ensinando a teoria. Olha só. Número 1, verificar se a expressão x2 menos cx mais 9 é um quadrado perfeito. Nem toda expressão pode ser quadrado perfeito. Claro, né? Nós já vimos que a gente, no caso de um trinômio, ele pode ser um quadrado perfeito, mas pode ser um quadrado perfeito somado com um número, né? Com algum valor. Então, isso aqui, para ser um quadrado perfeito, primeira coisa, eu tenho que encontrar dois quadrados somados aqui. E isso aqui é um quadrado. E isso aqui também é um quadrado. Mas a expressão toda só vai ser quadrado perfeito se esse termo do meio aqui, no caso aqui seria o termo de primeiro grau, né? Você tem o termo que está no segundo grau e aqui no primeiro grau. Também podia ser quarto grau e segundo grau. Ou então, sexto grau e terceiro. É um grau que é metade desse, né? Do grau do quadrado. Esse aqui tem que ser duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vamos testar se isso aqui a gente desconfia de x menos 3 ao quadrado. Porque aqui é x ao quadrado, então deve ser x que você está elevando ao quadrado. x mais alguém. Na verdade, não é mais. É menos que aqui tem um sinal negativo. Então, é x menos alguém. E esse alguém deve ser 3. Porque o quadrado está dando 9. Mas vamos conferir se isso aqui está certo. Porque se aqui não fosse 6, se fosse 8, aí daria tudo errado. Isso aqui não seria um quadrado, né? Agora, se fosse x menos 3 ao quadrado. Vamos conferir. Isso aqui vai dar... Fiquei um pouco apertado aqui, olha. Isso aqui vai ficar x ao quadrado, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 6x. e mais o quadrado do segundo, que é 9. E, realmente, x2 menos 6x mais 9. Então, com a resposta da questão, a resposta é sim. Isso aí, realmente, é um quadrado perfeito. É o quadrado do binômio x menos 3. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho que ter aqui dois candidatos a serem os quadrados. Que, claro, esse aqui é um quadrado e esse aqui também é um quadrado. Então, deve ser o quadrado de quem? Isso aqui é... 2ax, né? Isso aqui é 2ax elevado ao quadrado. Isso aqui é 2ax elevado ao quadrado. E, no caso, vai ser menos, porque tem um menos aqui. E isso aqui é o quadrado de quem? O quadrado de 3x2. O quadrado de 3x2 vai dar 9x4. Então, será que é isso aqui? Vamos ver. Vamos conferir. Então, isso aqui vai ser quadrado do primeiro. 4a2x2. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes isso, vezes isso, vai ficar 12. Vai ficar o a elevado a 1 mesmo, né? E o x vai ter aqui x vezes x ao quadrado e vai ficar x ao cubo. E, finalmente, o quadrado do segundo aqui que vai ficar 9x4. Então, realmente, os termos que você conseguiu aqui são exatamente os termos aqui que você tinha. Então, a resposta é sim. Essa expressão realmente é um quadrado perfeito e é o quadrado dessa expressão. Número 3. Escrever x2 menos 20x mais 50 como a soma de um quadrado binômio mais um valor constante. Então, ele já está dizendo que isso aqui não é um quadrado. Se você tentar enquadrar, não vai dar certo, né? Então, isso aqui deve ser um quadrado perfeito mais alguém, mas seria o quadrado de quem? Olha, aqui você tem x2 menos 20x. Esse aqui seria duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, se isso aqui é duas vezes o primeiro pelo segundo, eu sei que o primeiro seria x. e o x está x menos alguém, né? E esse alguém seria isso aqui, ó. O menos 20x seria duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que era uma bolinha que a gente colocou, né? Vamos colocar um quadradinho aqui. Então, tem um menos aqui. Tá, então, quem é que seria esse quadradinho aqui? Seria 10. isso aqui deve ser, então, o quadrado de x menos 10. x menos 10 ao quadrado. Mas se for x menos 10 ao quadrado, isso aqui seria x2 menos 20x mais 100. Só o quadrado de x menos 10 dá isso, mas a tua expressão é diferente. A tua expressão aqui não tem 100. Aqui ela tem um 50. Tá? Então, pra ficar 50 aqui, você vai pegar esse x menos 10 ao quadrado e vai subtrair 50 disso. Quando você subtrair 50 disso, você vai ficar aqui com 100 menos 50, que dá 50, né? Então, a tua expressão, ela, na verdade, é isso. Ela é x menos 10 ao quadrado menos 50. E aí vai dar isso aqui direitinho. Certo? E aqui a interpretação geométrica dessa fórmula do quadrado da diferença, né? Então, a gente tem que conhecer isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um quadradão de lado A, né? Isso aqui, ó, vale A. Aqui vale A. E isto aqui, tudo vale A. Você vale A. E você vale A. E a gente tem aqui um quadradinho de lado B, ó. Isso aqui vale B. Então, isto é um quadrado de lado B. B é isso aqui. B é isso aqui. E este outro quadrado aqui? Este outro quadrado aqui, ele tem o lado A menos B. porque se isso tudo é A e se este pedacinho é B, este pedaço vai ser a diferença, que é A menos B. A menos B, A menos B. Então, isto aqui é um quadrado de lado A menos B. Que é justamente o que a gente quer. Um quadrado de lado A menos B. essa área é A menos B ao quadrado. Agora, essa área também pode ser calculada da seguinte forma. Eu pego o quadrado grande, cuja área é A ao quadrado, né? Um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Isto aqui vai ficar, então, A ao quadrado. E aqui, eu vou tirar toda esta parte. Então, eu peguei o quadradão de lado A, vou tirar esta parte e esta parte, tá? E aí, vai dar A menos B ao quadrado. É o que vai sobrar. Agora, esta parte que eu estou tirando aqui, isto aqui, este pedaço é um retângulo que tem quais dimensões? O comprimento é A e a largura é B. Então, a área deste retângulo aqui é AB. Então, tirei este retângulo, AB. E agora, a gente tem que tirar este outro pedacinho aqui. Agora, calma aí! este outro pedacinho seria um outro retângulo de dimensões A e B. Só que este B2 aqui, você já tirou, né? Você já tirou. Você vai tirar ele duas vezes? É, você vai tirar duas vezes. Não, você não pode tirar duas vezes. Então, você coloca ele de volta. Bota lá o B2 de volta, porque você tirou uma vez e tirou duas vezes e já tinha tirado. Então, a área deste quadrado de lado A menos B, que é A menos B ao quadrado, é igual à área do quadrado grandão, que é A2. Aí, eu tiro AB. Tirei. Vou tirar AB de novo, que é este retângulo. Está aqui. Só que este pedacinho eu tirei duas vezes. Não vale. Coloca lá de volta o B2 que você tirou este pedaço duas vezes. Então, bota lá de volta o B2. Então, isso aqui vai ficar A2 menos 2AB mais B2. Então, essa é a, digamos, dedução geométrica da fórmula do quadrado da diferença, né? Também é chamada de interpretação geométrica. Olha, isso aqui já caiu no colégio naval, já caiu no colégio militar. Fica de olho, tá? É fundamental que você conheça a interpretação geométrica da maioria das fórmulas de produtos notáveis. Pessoal, eu já vi professores falarem que isso aqui é o sonho de consumo dos alunos. O camarada vê isso aqui. A mais B. Que é elevado... Isso aqui é o quadrado. Aí, sabe o que o aluno faz? Ele vai lá e faz quadrado primeiro, quadrado segundo. Que maravilha! Isso está certo? Claro que não! Então, ele vê assim. A menos B. Tem que elevar isso ao quadrado. Ele vai lá e faz assim. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Que isso, rapaz? Está maluco? Isso aqui está tudo errado. Claro, elevar um quadrado não é a mesma coisa que elevar uma parcela e elevar outra parcela e somar. Não é nada disso. A gente sabe que é isso aqui. Você, para elevar uma soma ao quadrado, é isso aqui. você eleva realmente, só que você tem que adicionar duas vezes o primeiro pelo segundo. Está esquecendo disso aqui? A mesma coisa na subtração. Na subtração é pior ainda. É elevar o primeiro, é subtrair duas vezes o primeiro pelo segundo e somar o quadrado do segundo. então esse negócio está totalmente errado. O jeito de fazer isso aqui é o jeito que nós ensinamos nesse vídeo com as fórmulas do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Ok? Então não tem nada disso de somar os quadrados, somar, subtrair os quadrados. Não existe isso aqui. Música 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 Música